O ministro Gilmar, podemos chamar o inquérito, a relatoria do ministro Gilmar Mendes, chamo o inquérito 2.829, com segredo de justiça, né? Continua em segredo de justiça? Não. Não, 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 não. Então, não procede essa informação. 2.829. O silêncio tem a palavra. Sr. Presidente, cuida-se de denúncia oferecida pelo Procurador-Geral da República contra João Lúcio. Gilmar, só para esclarecer que no R.A. anterior, redigirá o acordo do ministro Marco Auré. Ah, sim. Contra João Lúcio Magalhães Bifano, nos autos do inquérito 2.829, em tramitação nesta corte, em virtude da prerrogativa de folha, que faz juízo o denunciado que é deputado federal. O Ministério Público imputa ao denunciado a prática do crime previsto no artigo 350 do Código Eleitoral, em razão dos seguintes fatos. No dia 31 de outubro de 2006, João Lúcio Magalhães Bifano, então candidato à carga de deputado federal, omitiu em documento público, ou seja, a prestação de contas eleitoral relativa ao pleito daquele ano, despesas realizadas com aquisição de combustíveis, pintura de muro e aluguel de veículos, além de receitas correspondentes à sessão não onerosa de 55 veículos utilizados em sua campanha. Em razão do mandado de busca expedido nos autos da petição 3683, foram apreendidos comprovantes de pagamentos feitos por Mary Rosane da Silva Lanes, no interesse do parlamentar, dentre eles despesas de campanha que não foram declaradas à Justiça Eleitoral. Mary Rosane, identificada como responsável pelo escritório político de João Mangalhães e em governador Valadares, encaminhava mensalmente ao gabinete do parlamentar em Brasília uma relação de despesas para que fossem disponibilizados os recursos necessários para o pagamento ou o reembolso nos casos em que as despesas eram pagas por ela. Conforme se verifica de folhas, do apenso número 1, em dezembro de 2006, a referida assessora solicitou o reembolso de R$ 1.567,00 relativos ao cheque por ela emitida para pagamento aluguel de carros, campanha. No entanto, na prestação de contas apresentada ao Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais, o denunciado expressamente afirmou que não houve pagamento por parte da campanha de nenhum aluguel de veículo. A inexistência de despesas ou receitas decorrentes da sessão temporária de veículos foi questionada pela Secretaria de Controle Interno e a Auditoria da Corte Regional Eleitoral, em razão do elevado gasto com combustíveis declarado pelo então candidato, que em resposta apresentou relação de 55 veículos graciosamente cedidos por seus proprietários. Ressalta-se que a informação foi prestada em 20 de 11 de 2006, mas somente em 30 de 11 de 2006, ao saber que o setor técnico não tinha acatado a justificativa, o denunciado apresentou cópia das autorizações de uso firmadas pelos proprietários dos veículos, em sua maioria datadas de agosto de 2006. Embora haja dúvidas sobre a veracidade destas declarações, que parecem ter sido confeccionadas especificamente para atender o questionamento da Secretaria de Controle Interno e Auditoria da Corte Regional Eleitoral, a ausência de declaração do valor estimável dos veículos cedidos configura omissão de receitas na campanha por força do que dispõe o artigo 29, parágrafo 1º da Resolução TSE 22.250. O denunciado também omitiu, da Justiça Eleitoral, despesas relativas à pintura de muro, no valor de R$ 1.548,00, e a aquisição de combustível no posto Tabajara, no valor de R$ 3.668,00. O nome vem bem a calhar, o posto Tabajara aqui. Os demonstrativos confeccionados por Mary Rosane não deixam dúvidas sobre a natureza das despesas da Procuradoria. Em relação à primeira vista, foi consignado o seguinte, cheque de pintura de muro, enquanto o posto Tabajara, resto de campanha, comitê interior. Regulamento notificado. Nos termos do artigo 4º da Lei nº 8.038, João Lúcio Magalhães Bifana apresentou resposta preliminar. Em síntese, suscita a defesa, ausência de justa causa, inexistência do dolo, afirma que explicitou em sua manifestação, quando do julgamento das suas contas, que todos os veículos utilizados na campanha foram cedidos de forma não onerosa por aliados e parceiros políticos nos principais centros eleitorais. Assim, por não se tratar de cessão onerosa, bem como pela informação equivocada obtida junto ao Comitê Financeiro do PMDB, no sentido de que a única exigência, nos casos de empréstimo não oneroso de automóvel, deveria ser apenas uma autorização assinada pelo dono do automóvel, indicando o empréstimo do bem à campanha, não foi declarada a doação estimada em dinheiro dos 55 automóveis utilizados na campanha parlamentar. Destaca ainda que essa informação consta da prestação de contas do parlamentar, a qual foi aprovada a unanimidade. Com efeito na prestação de contas do deputado João Magalhães, restou explicitada cada sessão de automóveis e sua localidade, tratando-se portanto de mera irregularidade formal, que não comprometeu as contas do parlamentar, tendo em vista que o montante financeiro de tais doações era meramente presumido. Defende, assim, a ausência de justa causa para perquerir a condenação da mesma pessoa pelos mesmos fatos num processo de natureza penal, sobretudo porque no procedimento de natureza civil-administrativa já restou esclarecida a questão da mera irregularidade formal. Acrescenta que, de forma semelhante, a pintura de muro e os gastos combustíveis deveriam ter sido objeto de deliberação quanto do julgamento das contas do deputado federal João Magalhães, tendo em vista que bastava a simples retificação do candidato e as contas já estariam aprovadas da mesma forma. Admito que, por um lapso na apresentação das notas fiscais, pintura de muro e combustível gasto no posto Tabajara, essas notas fiscais não foram juntadas no momento da prestação de contas. Argumenta, porém, que o simples fato de não tê-las apresentado, quando dá prestação de contas, não enseja a conduta vedada pelo Código Eleitoral. Isso é um artigo 350, porquanto o crime descrito na denúncia só é punível a título de dolo. Afirma também que, conforme consta da denúncia, os documentos foram apreendidos com Mary Rosane e que ela era responsável pelo escritório político. Logo, a responsabilidade por apresentar as notas fiscais dos gastos ao deputado João Magalhães era da referida funcionária. Portanto, a conclusão inexorável a que se chega é de que João Magalhães nunca teve o conhecimento da existência dessas notas fiscais, a razão pela qual não há como imaginar a existência de dólar, ainda que eventual, na suposta omissão da declaração para fins eleitorais. Reitera que a eventual ausência de uma ou outra nota fiscal de despesa de campanha, caso tenha havido, decorreu de uma falha administrativa do escritório político, mas jamais se poderia cogitar que essa ausência tenha decorrido de dólar, ainda que eventual, do deputado João Magalhães. Sustenta a semelhança normativa entre o artigo 350 do Código Eleitoral, com o artigo 299 do Código Penal, e invocando precedentes jurisprudenciais na necessidade de dólar específico, com o fim de prejudicar direitos, criar obrigações ou alterar a verdade de fato juridicamente irrelevante, o que não existe no caso. Por fim, invoca a atipicidade da conduta em face da aplicação do princípio da insignificância. Esse é o relatório. A haverá sustentação oral da parte do seu procurador-geral da República, Roberto Lourdeiro Lugel Santos. Aqui, passo a palavra. Excelentíssimo senhor ministro, presidente, excelentíssimas senhoras ministras, excelentíssimos senhores ministros. A hipótese foi magnificamente descrita pelo eminente relator ministro Gilmar Mendes. Gostaria de destacar apenas alguns pontos, a começar do tema dos 55 veículos. O acusado empregou, quanto a isso não há qualquer controvérsia, em sua campanha eleitoral, 55 veículos que, segundo afirmou, foram graciosamente cedidos por seus proprietários. A informação foi prestada em 20 de novembro de 2006 e, em 30 de novembro daquele mesmo ano, ao saber que o setor técnico do tribunal não tinha aceito as suas justificativas, o acusado apresenta, então, cópias de autorizações de uso firmadas pelos proprietários do veículo, aparentemente elaboradas e preparadas, tão somente para atender à exigência da justiça eleitoral. A Coordenadoria de Controle de Contas Eleitorais e Partidárias do Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais questionou a validade dos documentos, que não atendiam às exigências do artigo 29 da Resolução TSE 22.250, de 2006, assinalando que a documentação acostada aos autos não é própria, pois não informa o período e valor da doação estimada de cada veículo e, em alguns casos, não apresenta identificação completa do doador. Além disso, temos uma aparente contradição quando consta, num demonstrativo de despesa, pagamento de aluguel de veículos. Ora, se fosse doação, se fosse cessão não onerosa, por que constar em um dos demonstrativos o pagamento de aluguel de veículos? O que parece, portanto, é que, de qualquer forma, a utilização de 55 veículos, relevante para a campanha eleitoral, não foi adequadamente declarada à justiça eleitoral. Como não foram despesas, é verdade, menores com aquisição de combustíveis e, bem como, despesas relativas à pintura de muro. O acusado se defende, sem apresentar um único documento, limitando-se a afirmar que suas contas foram aprovadas e que não tinha conhecimento da existência das notas fiscais emitidas em razão das despesas não declaradas à justiça eleitoral. Até aí não há nenhuma novidade. Nós que trabalhamos na justiça eleitoral sabemos que jamais o candidato é responsável por qualquer dessas coisas. Sempre se atribui, ora, ao tesoureiro, ora, ao coordenador do escritório, mas o candidato jamais tem conhecimento disso. Em outras palavras, a omissão dolosa em documento público, no caso, a prestação de contas à justiça eleitoral, de despesas e receitas que dela deveriam necessariamente constar, é o fato que o Ministério Público se propõe a aprovar, não podendo ser aceito, para eximilho de sua responsabilidade penal, a mera alegação do acusado, desacompanhada de qualquer prova de que não tinha conhecimento do fato. Ora, como não tinha, se pagou as despesas e usufriu da receita. Na instrução, mediante o contraditório, o Ministério Público se propõe a aprovar que os documentos apresentados pelo acusado para justificar a omissão da receita referente ao uso de veículos não revelam fato verdadeiro. O que pretende o acusado em última análise é que essa Corte o absorva sumariamente da acusação, sem permitir que o Ministério Público prove, no momento processual adequado, o fato objeto da acusação. Essa Corte, reiterados precedentes e incontáveis precedentes, de que cito a título de exemplo o inquérito 3108, de que foi relator o eminente ministro Dias Toffoli, tem assentado que a denúncia somente pode ser rejeitada quando a imputação se referia a fato atípico, certo e delimitado, apreciável desde logo, sem necessidade de produção de qualquer meio de prova. Eis que o juízo acerca da correspondência do fato à norma jurídica é de cognição imediata. A denúncia e causa atribui ao acusado fato típico, está amparada em documentos que demonstram a verossimilhança da acusação, não devendo ser rejeitada com um mero argumento, sem provas de que o acusado não tinha conhecimento das despesas e das receitas de sua campanha eleitoral. Ressalto-se também que não se trata, como quer o acusado, de fato insignificante. Nós vimos e destaquei aqui especialmente, 55 veículos em uma campanha é algo significativo. Mas o certo é que a omissão de receitas e despesas em prestação de contas atenta, sim, contra a lisura do processo eleitoral e, por isso, constitui fato extremamente relevante, segundo a legislação eleitoral, e, por isso mesmo, objeto de especial atenção e rigor da justiça eleitoral. Portanto, senhor presidente, senhores ministros, senhoras ministras, A denúncia, ora em apreciação, atende às exigências do artigo 41 do Código de Processo Penal, sem incorrer em qualquer dos vícios previstos no artigo 395 do mesmo diploma. Está apta, portanto, para ser recebida e é o que pede a Procuradoria-Geral da República. Muito obrigado, senhor presidente. O que se filmar, a excelência prefere deixar para depois do intervalo ou... Acho que vamos fazer depois do intervalo. Depois, depois do intervalo. Suspendo a sessão por 30 minutos. Na ausência eventual e momentânea do eminente presidente, ministro Joaquim Barbosa, declaro reabertos os trabalhos e voltamos ao julgamento do inquérito 2829 de Minas Gerais, sob a relatoria do ilustre ministro Gilmar Mendes, que está com a palavra. Presidente, conforme relatado, o Procurador-Geral ofereceu denúncia contra João Lúcio Magalhães Bifano, imputando-lhe a prática do delito descrito no artigo 350 do Código Eleitoral, assim redigido. Omitir em documento público ou particular declaração que dele devia constar ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita para fins eleitorais. Reclusão até cinco anos e pagamento de cinco a quinze dias multa, se o documento é público. E reclusão até três anos e pagamento de três a dez dias multa, se o documento é particular. Isso porque o então candidato ao cargo de deputado federal omitiu, em documento público, qual seja a prestação de contos eleitoral relativo ao pleito daquele ano, despesas realizadas com aquisição de combustíveis, pintura, de muro e aluguel de veículos, além de receitas correspondentes à cessão não onerosa de 55 veículos utilizados em sua campanha. Em síntese, imputa a denúncia, omissões de despesas, aquisição de combustível, posto Tabajara, no valor de R$ 3.668,71, pintura de muro, no valor de R$ 1.548,00, e aluguel de veículos, no valor de R$ 1.567,00, e de receitas, cessão não onerosa de 55 veículos. Segundo a denúncia, as despesas não declaradas à Justiça Eleitoral restaram comprovadas pelos documentos apreendidos à época em poder de Mary Rosane, responsável pelo escritório político do parlamentar. A omissão de receita, por sua vez, restou comprovada nos próprios autos da prestação de contos, a Penso II, em especial pelos documentos de Folha 139 e 140. Com relação à omissão de receita, não vislumbro justa a causa para o processamento da ação penal. É que, consoante destacado pelo Procurador-Geral, o fato de a omissão de receita foi verificado no bojo da apreciação das contas do então candidato a deputado. Apresentadas as contas, em verificação preliminar pela Secretaria de Controle Interno e a Auditoria do Tribunal Regional Eleitoral, foi destacado que no relatório de despesas efetuárias foram discriminados gastos com combustível e lubrificantes no valor de R$ 120 mil, R$ 148,36. Entretanto, o candidato não demonstrou ou escriturou em sua prestação de contos nenhum gasto ou cessão temporária de veículos. Intimado para se manifestar sobre esse apontamento e outras possíveis irregularidades apontadas pela Secretaria de Controle Interno e Auditoria, João Lúcio Magalhães, peticionou nos autos do processo administrativo para reconhecer a falha e discriminar todos os veículos utilizados, seus proprietários e placas, protestando pela retificação das contas. Em novo parecer, a Secretaria de Controle Interno e Auditoria opinou pela desaprovação das contas por entender que, mesmo reconhecendo a omissão, o candidato não observou vários dispositivos da legislação eleitoral. Art. 3º, 29, parágrafo 1º e 30 da Resolução TSE 22.250, normalmente porque deixou de emitir e exigir documentação obrigatória, termo de sessão ou documento equivalente. Novamente intimado, o então candidato apresentou resposta ao parecer pela desaprovação das contas, alegando em síntese que se tratava de mera irregularidade formal passível de ser suprida e, com efeito, apresentou a autorização de uso de veículos. Colhe do parecer pós-vista da Secretaria de Controle Interno e Auditoria, o seguinte trecho. Apesar das justificativas e boa-fé apresentadas pelo candidato, a documentação acostada nos autos não é própria, pois não informa o período e valor da doação estimada de cada veículo, em alguns casos sem identificação completa do doador. Apresentada a julgamento, o Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais, por unanimidade, aprovou com ressalvas as contas de João Lúcio Magalhães Bifano. Diante desse quadro fato, em que a suposta omissão de receito foi tratar administrativamente como irregularidade formal admitida, inclusive a boa-fé do candidato, não obstando por conseguinte a aprovação da própria prestação de contas, me parece, presidente, que se a figura incongruente desarrasado, emprestá-lhe agora relevância penal, criminal. A omissão inicial foi materialmente suprida pelo então candidato e aceita pelo Tribunal Regional Eleitoral. Conquanto inovidável a separação de instâncias, no caso, me parece invencível a limitação imposta ao caráter subsidiário aqui do direito penal. Com relação às despesas não declaradas à Justiça Eleitoral, primeiramente cumpre refutar a tentativa da defesa de imputar responsabilidade exclusiva do fato à sua funcionária, Mary Rosane, uma vez que a pretensão afasta-se do comando legal incerto nos artigos 20 e 21 da Lei Eleitoral, bem como do suporte probatório que instrui a inicial, inclusive do fato de que o próprio candidato, de que foi o próprio candidato quem apresentou a prestação de contas ao Tribunal Regional Eleitoral. Pois bem, afirma a denúncia que João Lúcio Magalhães Bifano omitiu na prestação de contas despesas com aquisição de combustível. O posto Tabajara, no valor de R$ 3.668,71, com a pintura de muro, no valor de R$ 1.548,00, e com o aluguel de veículos, no valor de R$ 1.567,00. A materialidade, segundo a acusação, está demonstrada nos documentos de folhas, apreendidos há épocas em poder de Mary Rosane. O documento de folhas 17 revela, ou seja, trata-se de folha apócrifa, datada de dezembro de 2006, em que há referência à despesa de R$ 1.567,00, ao lado do valor referente à cheque, pagamento de aluguel, campanha. A folha 19 consta cópia de cheque no valor de R$ 1.567,00, sacado contra o Banco do Brasil, a agência 0166, emitido por Mary Rosane de Silva Landes. A folha 28 consta a folha apócrifa, com o discriminativo de despesas entre as destacadas pela denúncia, a correspondente a R$ 3.668,71, referente ao posto Tabajara. A referência, ao lado do nome do posto, a resto, campanha, comitê e interior. As folhas 38, a nota fiscal emitida pelo posto Tabajara, datada de 26 de 10 de 2006, no valor de R$ 3.668,71. E, por fim, a folha 45, as folhas 45, há uma folha apócrifa, com o discriminativo de despesas e destaque pela denúncia no valor de R$ 1.548,00, ao lado do valor referente à cheque, pintura de muro, autorizado pela coordenação da campanha, Selene Hillel, ou Zilel, Hillel. Esses documentos foram selecionados pela acusação, dentro de um universo de mais de 200 documentos, notas fiscais, recibos, comprovantes e outros, que evidenciam, pelo que se depreende dos altos apensos, despesas realizadas pelo escritório do parlamentar em governador Valadares. Destaco, nesse sentido, o trecho do breve relatório subscrito pela delegada da Polícia Federal quando do início das investigações, encadernado azul, intitulado Contas Pagas 2006, cujo conteúdo trata de despesas realizadas pela referida assessora em proveito da campanha eleitoral do então candidato. Em tal encadernado, encontraram-se as seguintes espécies de despesas, gastos com manutenção de sala, aquisição de gêneros alimentícios, comprovantes de pagamento de aquisição de materiais de construção, pagamentos de remédios, aquisição de produtos para doação, dentre outros. Como muitos comprovantes de pagamentos estão em sua via original, verifica-se que os mesmos não foram apresentados à Justiça Eleitoral, possivelmente caracterizando ilícitos previstos no Código Eleitoral. No curso das investigações, ainda foram inquiridas as seguintes testemunhas, Miriam Martins de Souza, Adriana Gomes da Cunha, Antônio Moreira Filho, Eisenhower Soares da Mota. Essas testemunhas, em apertada síntese, afirmaram conhecer Mary Lannis e que ela era responsável pelo escritório político do parlamentar. Sobre os fatos especificamente tratados nos autos, nada acrescentaram, apenas que Mary Lannis encaminhava por fax pedidos de verba para custear despesas do escritório. Presidente, nesse contexto, afiguram-se frágeis e insuficientes para sustentar a perseguição penal ou os elementos de provas indicados pela acusação, porquanto, malgrado possível referência à despesa de campanha, traz-se documentos apócrifos destituídos de laço empírico adequado e vale. Não existe qualquer outra evidência ou indício quanto à efetiva locação de veículos ou pintura de muros. Não há recibos, referências aos prestadores de serviço, local, período, fotos, etc. Exceção, é verdade, à referência ao valor R$ 3.668,71, relacionado ao suposto pagamento de combustível, posto Tabajara, cuja nota fiscal também consta dos autos. Esse documento, em tese, substancia indício relevante da acusação, na medida em que dele pode se inferir, pela data e quantidade de combustível, possível vinculação com a campanha eleitoral. Não há prova do próprio pagamento. Como é possível falar-se em despesas se não há prova da saída do recurso? E, diante da imputação, omissão de informação de despesa, não consigo, presidente, relegar tal comprovação para a fase da instrução. Ademais, a prova indiciária produzida pela acusação, a meu ver, não é hábil afastar as outras hipóteses indutivas a partir dos demais elementos de prova coligidos para os autos. Explico. É que, conforme relatado pela Secretaria de Controle Interno e Auditoria do TRE, o candidato declarou despesas com combustíveis e lubrificantes na ordem de R$ 120 mil, R$ 148,36, e total de mais de R$ 400 mil, total. A suposta omissão, assim, representaria menos de 1% do valor global. Esse fato, somado ao da data da emissão da nota fiscal, 26 de 10 de 2006, quatro dias antes da apresentação formal das contas, confere, a meu ver, razoável plausibilidade à versão do denunciado, no sentido de que desconhecia a despesa e o documento, ausência, portanto, de dolo. Não é só. Existem outros pagamentos efetivados ao posto, a si mesmo posto, posto Tabajara, e lançados no relatório da despesa apresentada ao TRE. Assim, a nota em questão não teria sido excluída por alguma outra razão, duplicidade, glosa, erro, etc., porque, de fato, há outras despesas feitas nesse mesmo estabelecimento. Com efeito, ainda que fosse possível emprestar validade aos documentos referidos pela acusação, teríamos apenas uma base indiciária frágil para autorizar a persecução penal. É certo que a inicial não precisa ser instruída com prova absoluta da materialidade, tal como já foi destacado aqui pelo Procurador-Geral, mas deve conter um mínimo que demonstre ser ela viável. Nesse sentido, destaca, é certo, do voto do ministro Celso de Mello, já no multicitado HC 80405. Cabe enfatizar que a formação da opinião delíquida por parte do Ministério Público pode derivar de outros elementos de informação existentes aliúne, tais como aqueles que se encontram em procedimentos instaurados nos órgãos da administração pública, diversos da corporação policial. Em uma palavra, a existência do inquérito policial não constitui pressuposto legitimador da válida instauração do Ministério Público da persecução e crimes em judício. Isso significa, portanto, que o Ministério Público, mesmo quando inexistente, qualquer investigação penal promovida pela Polícia Judiciária, pode fazer instaurar a pertinente persecução criminal, disse o ministro Celso, desde que disponha para tanto de elementos mínimos de informação, fundados em base empírica e idônea, mas, como se sabe, o Ministério Público, para validamente formular a denúncia penal, deve ter por suporte uma necessária base empírica, a fim de que o exercício desse grave poder dever não se transforme em instrumento de injusta persecução estatal. E aqui cita também o precedente anterior, o RTJ 168-896. Cumpre ter presente desse modo que, embora dispensado a prévia instauração do inquérito policial, a formulação da acusação penal em juízo, supõe não a prova completa integral do delito do seu autor, o que somente se revelará exigível para efeito da condenação penal, mas a demonstração, fundada em elementos probatórios mínimos e ilícitos, da realidade material do evento delituoso e da existência de indícios de sua possível autoria, consoante correta advertência do Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo. Denúncia, recebimento de suficiência da fundada suspeita do autor e prova de materialidade dos fatos. Inteligência do artigo 43 do Código de Processo Penal para o recebimento da denúncia é desnecessária a prova completa e taxativa da ocorrência do crime e do seu autor, bastando a fundada suspeita de autoria e a prova da materialidade dos fatos. Ante exposto por não verificar esse laço probatório mínimo apto a caracterizar a justa causa para instauração da ação penal, eu rejeito a denúncia oferecida por suposta prática do delito previsto no artigo 350 do Código Eleitoral, em desfavor de João Lúcio Magalhães Bifano, nos termos do artigo 395.3 do Código de Processo Penal, é como voto. Pois não. Ministro Teori Zavascki. De acordo. Ministro Davosa. Ainda me engano, a ter presídio. Ministro Fux. Presidente, com essa aprovação das contas pela justiça eleitoral, eu tenho a impressão que realmente isso descaracteriza, de alguma maneira, a intenção de infringir a norma especial. Só acho que a conversa não pode. Pois não. Ministro Dias Toffoli, ministro Cameluz. Senhor presidente, eu vejo alguns problemas em que pese compreender o voto do eminente relator e até a conclusão no sentido de não receber a denúncia. Entretanto, os fatos estão bem delineados na denúncia, a meu ver, e eu nem levaria, como faz o eminente relator, no sentido de que os valores, considerando o total do que foi gasto e até o pagamento àquele posto, seriam de menor significação, até porque o que se tutela pelo artigo 350 do Código Eleitoral é a fé pública, a confiança em que essas contas, mesmo neste caso tendo sido aprovadas, podem ter sido realmente feitas no sentido de lesar aquilo que é protegido pela legislação eleitoral no sentido de incriminar. Então, como eu acho que está cumprida a legislação processual penal no sentido de uma boa descrição, me parece que neste caso, eu vou pedir venha ao ministro relator, mas eu acho que está cumprido no sentido de haver elementos a se continuar, aceitar a denúncia e depois se verificar se houve ou não a comprovação dos fatos. Então, a senhora acolha a denúncia. E eu acolho. Ministro Magorelli. Presidente, inicialmente devo primar pela coerência. Quando me defronto com processos em que ao invés de se lançar o nome do envolvido, se lança sem base, a meu ver, normativa. As iniciais determinam a retificação da autuação. Aqui, no caso, se tem o lançamento das iniciais do deputado federal, muito embora a peça apresentada pelo Ministério Público, a meu ver, atendendo ao figurino legal, aluda ao nome completo do deputado João Lúcio Magalhães Bifano. Uma coisa é ter-se certos elementos do processo, certos elementos dos autos apanhados pelo sigilo. Então, há de se envelopar esses elementos, não autorizando o fato que o processo ou os autos corram em segredo de justiça. De segredo de justiça não se trata porque estamos aqui em uma sessão pública, uma sessão aberta. É o primeiro aspecto. O segundo aspecto, nós não podemos assentar a confusão ou comprometimento das esferas, a esfera cível, a esfera eleitoral, também cível, gênero e a esfera penal. Se nós formos ao Código Civil, nós vamos ver que só há vinculação quando no tocante a ato e fato e autoria se tem pronunciamento judicial na esfera criminal, que aí repercute nas demais esfera. É o que nos vem do artigo 935 do Código Civil. O que devemos perquerir na espécie? Devemos perquerir se a história contada pelo Ministério Público na peça primeira de uma possível a ação penal, ou seja, na denúncia, com figura ou não, tipo penal. O tipo penal apontado, muito embora não estejamos vinculados à classificação implementada pelo Ministério Público, é o tipo penal do artigo 350, omitir em documento público ou particular declaração que dele devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita para fins eleitorais. Indaga-se, a narração do Ministério Público ser procedente, não estou aqui a definir a culpabilidade do indiciado, do acusado. A narração enquadra-se na previsão do artigo 350 do Código Eleitoral, a previsão definidora do tipo, a resposta para mim é positiva, presidente. É positiva por quê? Porque despesas realizadas com aquisição de combustíveis, com pintura de muro e também aluguel de veículos, além de receitas correspondentes à sessão não onerosa, e temos uma resolução do Tribunal Superior Eleitoral compelindo a divulgar-se na prestação de contas os valores desestimáveis das doações gratuitas, essas despesas não foram retratadas na documentação apresentada à Justiça Eleitoral. E houve mais. Ocorreu uma busca e apreensão, uma busca nos autos da petição 368-83. E aí vieram a balha comprovantes de pagamentos feitos por aquela que, pessoa ouvida, disse que seria a administradora, como que, do Comitê Eleitoral do acusado, despesas realizadas. Sendo que a senhora Meire Rosane, ela se correspondia com o gabinete do envolvido para ter o reembolso reembolso dessas despesas e pleiteou o reembolso da despesa de 1567, alusiva a cheque por ela emitido de pagamento de aluguel de carros. E esse dado não foi revelado no documento do qual deveria constar, ou seja, a prestação de contas. O controle interno e auditoria da Corte Regional, como está retratado na denúncia, em razão do elevado gasto com combustíveis declarado pelo então candidato, questionou esses dados. E aí, diante desse questionamento, e a notícia já deveria ter constado da prestação de contas, apresentou-se relação de 55 veículos, e vejo que o altruísmo no campo eleitoral vinga, 55 veículos graciosamente cedidos por seus proprietários. A presidente ouve a glosa e então se buscou, se buscou em 30, segundo narração do Ministério Público. A procedência ou não desses dados deverá ser elucidada na fase de instrução do processo crime. Se buscou em 30 de novembro de 2006, a comprovar que realmente teria havido a sessão gratuita desses muitos veículos, 55 veículos, procedendo-se com documentação datada de 2006, de alguns meses antes. Por que não se procedeu de forma clara, como exigido pela legislação eleitoral, de imediato? Porque se partiu para a prática de um ato omissivo, sonegação inicial dessas informações. E não estou aqui a perquerir, nada surge sem uma causa, a motivação desse ato omissivo. Presidente, no contexto, creio que temos uma denúncia que, sob o ângulo instrumental, se enquadra no 41 do Código de Processo Penal e, sob o ângulo substancial da disciplina penal normativa, se enquadra de início, não estou a definir a procedência ou improcedência do que é imputado no disposto no artigo 350 do Código Eleitoral. Se estivesse no eleitoral e me defrontasse com uma denúncia em tal sentido, ante a inexistência da prerrogativa de um acusado ser julgado pelo Supremo, eu não teria a menor dúvida em receber essa denúncia. Estando no Supremo, o enfoque deve ser o mesmo. Por isso, eu peço vêmia ao relator e àqueles que o acompanharam, para ensejar ao Ministério Público, comprovar, em defesa da sociedade, a imputação, a imputação formalizada contra o acusado. É como voto. Sr. Presidente, para sempre, eu não consigo ler o pequeno fato. Muito obrigado. Sr. Presidente, o ministro Marco Aurélio sempre reitera, e com muita propriedade, que nós devemos manter a coerência. Então, eu me recordo dos meus, na minha atuação na Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, quando eu afirmava que o recebimento, afirmar-se que o recebimento da denúncia facilita a vida do réu, porque ele terá a oportunidade de se defender, é uma blasfêmia contra a razão e a fé na justiça. Não, 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 mas eu vou chegar lá. E, em segundo lugar, e, em segundo lugar, que também é importante, que são precedentes, vários que eu fui colher aqui, no meu modo de ver, evidentemente, que depois que surgiu a justa causa como elemento suficiente para o recebimento da denúncia, não basta a descrição abstrata dos fatos e a adequação dos fatos à configuração legal indicada pelo Ministério Público, não somente para o recebimento da denúncia. O recebimento da denúncia tem que ter um substrato probatório mínimo. Essa é a nossa jurisprudência. Ministro, veja as notas de rodapé da denúncia. Nós temos depoimentos, nós temos uma manifestação da coordenadoria de controle de contas eleitorais e partidários do TRE Minas Gerais. Ou seja, o Ministério Público não a sacou a descoberto. Pois é, então aqui, mas aqui foi dito que preenchido os requisitos do artigo 41 e havendo coincidência dos fatos abstratos e a norma jurídica, a denúncia deve ser recebida. Eu data a ver, eu não concordo com esse entendimento. E eu queria invocar aqui o que nós decidimos no pleno aqui em 18 de agosto de 2011, recentissimamente, que essas retificações junto à justiça eleitoral, que depois levam à aprovação das contas, elas descaracterizam o dolo. Isso foi decidido aqui no pleno. Então, foi exatamente nisso que eu me basei, inquérito 2559. Porque quem age com dólar não retifica. Quem age com dólar não omite. Então, essa é a fundamentação pela qual... Exatamente. Então, aqui foi dito, foi retificado e as contas foram aprovadas. Então, essa foi a razão pela qual... Eu não estou trazendo influência da justiça especializada para a justiça penal, não é isso. É que, para mim, não basta essa adequação típica dos fatos abstratamente considerados. A partir do momento em que o legislador incluiu a justa causa para o recebimento da denúncia, é importante que haja esse substrato mínimo. E haja também o substrato com relação ao elemento subjetivo do tipo. Porque, se não houver a caracterização do elemento subjetivo do tipo, nós estaremos diante de uma conduta antijurídica, que é o que diz a lei, como causa hábil a rejeição da denúncia. Então, estou justificando a razão pela qual eu acompanho o relator, principalmente nessas duas baleias da retificação e da aprovação. Crime, crime doloso por ato omissivo. Vossa Excelência não concebe. Não, eu concebo, mas aqui no caso eu não concebo nenhum crime. Alguém experiente, caminhando para a reeleição, presta contas à justiça eleitoral, só nega informações e se exime. Não, eu entendo que a retificação é um ato omissivo, mas... Vossa Excelência recebe. Ministro Celso de Mello, como vota? Senhor presidente, o Supremo Tribunal Federal dispõe de competência, mesmo nesta fase preliminar do processo penal de conhecimento para superar os limites do controle meramente formal da peça acusatória, podendo até mesmo, segundo prescreve a Lei 8.038, de 90, podendo até mesmo, nesta fase ritual, julgar improcedente a própria ação penal. Na verdade, a Lei 8.038, de 90, nesse ponto, limitou-se a positivar em texto normativo uma antiga prática desta Corte que, em alguns precedentes, já reconheceram essa possibilidade, tendo em vista as consequências que se instauram, que se produzem, no plano da perseguição penal, uma vez recebida a denúncia e transformado o mero denunciado em réu. No caso, a mim me parece que o ponto básico, essencial, que foi abordado no voto do eminente ministro relator, justifica o acolhimento do seu douto voto, especialmente em face da retificação a que procedeu o ora denunciado, a que se seguiu a manifestação unânime da Justiça Eleitoral, do Tribunal Regional Eleitoral do Estado de Minas Gerais, aprovando as contas, ainda que com ressalvas, mas apenas reconhecendo a ocorrência de irregularidades formais. E o crime tipificado no artigo 350 do Código Eleitoral é um delito que se pune a título de dolo, exclusivamente a título de dolo. E a boa-fé foi reconhecida exatamente nesse comportamento ulterior do ora denunciado, o que foi expressamente consignado no voto do eminente ministro relator. Ora, a existência da boa-fé mostra-se absolutamente incompatível com a presença do dolo. E a presença do dolo é um elemento essencial, íncito à configuração típica do próprio comportamento punível previsto no artigo 350 do Código Eleitoral. Assim, senhor presidente, pedindo vênia, eu acompanho o voto do eminente ministro relator e, em consequência, rejeito a denúncia. Pois não. Eu vou pedir vênia de vergência e acompanhar também o voto do relator. Me impressionou o fato das contas do ora acusado terem sido aprovadas com ressalva, tendo em conta apenas irregularidades de natureza formal. Essas irregularidades foram sanadas há tempo, tempestivamente. Concordo também plenamente com o que disse o ministro Celso de Mello que o crime previsto no artigo 350 do Código Penal só pode ser punido quando praticado com dolo. O elemento subjetivo precisa estar claramente evidenciado nos autos e, neste caso, a mim me parece que não está tendo em vista inclusive a aprovação unânime das contas pelo órgão apropriado que é o Tribunal Regional Eleitoral. Eu, portanto, rejeito também a denúncia. Eu consulto a Corte tendo em conta o fato de que a denúncia foi rejeitada e a observação feita pelo eminente ministro Celso de Mello se a Corte concordaria em julgar desde logo em procedente a ação como já fizemos no passado. Ministro relator? Eu mesmo já protagonizei no julgamento o voto em que isso ocorreu. Eu fui vencido e depois eu acolhi a sugestão da Corte e o sentido de julgar procedente. Nesse mesmo inquérito essa questão é suscitada então afirma-se que é importante que o plenário se manifeste dessa forma porque não havendo elemento subjetivo do tipo a conduta ela é atípica. Declarar uma conduta atípica é evidentemente dizer que não houve crime e isso faz coisa julgada material. Então é uma mera rejeição da denunção e uma improcedência da acusação mesmo. A rejeição permitiria na verdade a renovação da persecução penal enquanto não consumada a extinção da punibilidade mas julgada em procedente pela ausência de dolo a mérito a um zero do fundo pois não os demais que acompanharam o ministro Gilmar Mendes concordam com essa solução pois não então proclama o resultado por maioria julgaram improcedente a ação vencidos os eminentes ministros Carmen Lúcia e Marco Aurélio que recebiam que recebiam a denúncia que não pode transparecer a procedência da ação pois não eu até omitir a presença oportuna corrigenda claro eu até omiti a parte inicial do voto que coincidia em minha gerada com aquilo que foi destacado agora pelo ministro Fux e também pelo ministro Celso de Mena que é o ônus significativo que representa o próprio processo penal daí não se poder dizer que se está dando ao indivíduo a chance de provar a sua inocência num processo contraditório porque todos nós sabemos o que significa especialmente para quem busca esse direito todos nós sabemos o que significa já a investigação criminal já uma sindicância preliminar e muito mais uma ação então recebida especialmente para pessoas que exercem mundos públicos que tem que prestar conta dos seus atos tudo isso tem um grande significado mas para qualquer cidadão na verdade daí autores de renome a partir do Grinto e Edu tratarem dessa temática no âmbito da ideia da própria dignidade da pessoa humana como um elemento inclusive subsidiário foi